E pensa no que faz Quando existe amor O coração não tá aí Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Bebina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Bebina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Bebina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Bebina comigo antes Quem ama dá valor E pensa no que faz Quando existe amor O coração não tá aí Tô sentindo você tão distante Se arrumando demais pra sair Cada dia tá mais elegante Tô sentindo que não é pra mim Se resolver trocar o amor por um instante Bebina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Bebina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Bebina comigo antes Se pra você eu sou insignificante Bebina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante Bebina comigo antes Se resolver trocar o amor por um instante